Muitos dos processos têm a ver com dinheiro e relação. Afetivo íntimo, de manipulação, de ser o que ela acha que tem que ser. Pô, e aí o outro não é feliz. Aquela dor fui eu que causei. Que no final das contas fui ele que me traiu. Mas que no final das contas fui eu que fiquei 10 anos fingindo orgasmo. Então no final das contas, tá tudo na mesma conta. Entende? É a verdade em ação, 100% de ação em verdade. Eu não tô dizendo que você pode ir lá e não sentir o prazer, mas seja sincero com o seu parceiro. Eu estou tentando, eu tô com um problema, eu não tô conseguindo, por alguma razão que não tenha nada a ver com você. Eu não tô conseguindo ser feliz. Tem alguma coisa aqui em mim que eu não sei o que é. Mas eu te amo, se é que ama. Se não ama, não amo mais. Para ser marido, mulher, para namorar, para estar aqui. Te amo tanto que prefiro que você vá ser feliz. Porque todo mundo merece ser amado. Então não tem culpa, mas existe responsabilidade. E tudo que eu gerei no outro tá na minha conta. Não tá no vítima. Como é que eu curo? Gerando no outro coisas boas. E aí vamos tentando equalizar. Tudo vai depender da conta que cada um fez.